Registrando muito especialmente a presença de um grande amigo nosso, lá de João Pessoa, nosso amigo João Paraíba, lá da Paraíba, tio. O João que tem documentado, registrado matérias importantíssimas a respeito de várias culturas do nosso país. E não é diferente os registros que ele faz aqui da nossa cultura gaúcha, por isso temos muito a agradecer ao nosso irmão João Paraíba. Segue o pandango, chotezinho, é o chote laranjeira, tio. E eu quero ver todo mundo pra sala, hein? Sim, olha, gurizada! Sim, olha, gurizada! Sim, olha, gurizada! Sua visita foi valiosa. Retorne sempre que puder.